Só o atraso, tá? É questão da internet, tá? Acho que tá ruim pra todo mundo, né? Frio e que a internet é horrível. Pessoal, vamos lá. Pode fazer a chamada, tá? Quando vocês vão colocando o nome, o número, vai logo adiantando o que a gente vai ter. A gente vai hoje começar, no caso, o nosso novo capítulo. A gente terminou o capítulo passado, né? Com os aspectos culturais, que é o que sempre tá no final do capítulo. E a gente vai começar um texto, como sempre, né? Todo mês de capítulo, um texto com um tema, tá certo? Esse tema, eu até pensei o seguinte. Não sei se vocês já perceberam isso, mas a Paula, ela é muito ligada em questões sobre feminicídio. Até pensei assim. Nossa, se eu pudesse fazer uma participação com a Paula, até pedir pra ela algumas recomendações. Porque o texto é sobre violência contra a mulher. E não sei se vocês sabem. Desde a época do liceu, a Paula, ela queria, no caso, formar, tipo, grupos de debate sobre feminicídio e tal. Aí eu fui falar com ela. Ela falou que ela já tinha, no caso, discutido com vocês sobre feminicídio, né? Que era justamente o texto que a gente tem pra esse capítulo. Aí eu fiquei, ah, então nem precisa falar tanta coisa. Porque eu já espero que vocês já saibam muita coisa sobre feminicídio, sobre violência contra a mulher. Certo? Que vai ser o nosso texto base desse capítulo. Se vocês já viram, facilita, né? A letra até que já foi tema de capítulo de espanhol. Então, gente, é interessante perceber que os livros, eles estão em acordo, né? Vamos dizer assim, os temas, muitas vezes eles se batem. Eu nem tinha percebido isso. Mas vamos lá, tá? A página é a 46, tá bom? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai tentar ir aos pouquinhos, traduzindo, tá? A gente não vai ver tudo de uma vez. Eu vou fazer o seguinte. A gente vai... Eu vou meio que guiando vocês, tá? Vou dar a primeira pergunta. E eu vou dizer mais ou menos na parte do texto que tá a resposta. E a gente traduz só a parte que a gente precisa. Tá certo? Então, a gente vai respondendo junto assim. Beleza? Vamos lá. Certo, pessoal? Pronto. Pronto. Começando pelo título, né? Do texto. Título do texto fala assim. Facts and figures ending violence against women. Tá certo? E eu vou, de novo, fazer uma observação, né? Por que eu tô pronunciando women, mas não é woman? Eu lembro que eu falei isso. Eu acho que foi na aula passada, tá? A palavra mulheres, em inglês, é uma palavra que tem o futuro... Desculpa, o plural irregular. A gente tem o singular, que se escreve assim, né? A gente pronuncia o woman mesmo. Mas quando a gente vai pro futuro, desculpa, o plural, a gente muda só uma letrinha, né? Fica um é. Só que, mesmo mudando só uma letra, a pronúncia muda até na primeira sílaba. Então, a gente realmente pronuncia women, tá certo? Então, mulher no singular, woman. Mulheres, no plural, women. Certo? Diz por que que é assim, por que que eles mudam tanto a pronúncia? Não sei, certo? Mas vamos lá. Então, para a primeira pergunta, que tá na página 47, eu vou ler a pergunta e eu vou indicar no texto a parte que tá pra gente ir traduzindo, tá? A pergunta da página 47, ela diz assim, Que mais ou menos é a seguinte, qual é a estimativa para 36% das mulheres ao redor do mundo? Tá no primeiro parágrafo, tá? Vamos traduzir ele e eu vou querer de vocês a resposta. Então, a gente tem alguma estimativa de 33% sobre as mulheres ao redor do mundo. O texto fala assim, It's estimated that 35% of women worldwide have experienced either physical and or sexual intimate partner violence or sexual violence by a non-partner at some point in their lives. Traduzindo, né? É estimado, né? É estimado que 35% das mulheres ao redor do mundo, né? Essa palavra worldwide, né? Ao redor do mundo, tem experienciado ou tem experimentado, no caso, ou violência física ou violência sexual por um parceiro íntimo. No caso, ou uma violência sexual por um parceiro não íntimo. Ou seja, a gente tem uma estimativa de que 36% das mulheres sofrem algum tipo de violência. Aqui ele colocou em dois grandes grupos, né? Esses 35%, eles compreendem tanto a violência sexual como também, no caso, a violência física. E ele vai dizer que, independente disso, elas sofrerem esse tipo de violência, seja por parceiros íntimos, no caso, intimate partner, parceiro íntimo, ou até mesmo não parceiros. Ou seja, a questão da violência sexual, ela transcende muito aquela questão que a gente acredita que ela é jamais lé doméstica, né? Não, é o namorado abusivo, mas não. Às vezes acontece no meio da rua, do nada, certo? Então, vamos lá. Ele continua, né? However, entretanto, Aqui a gente tem uma nova informação, uma nova pesquisa. Fala assim, entretanto, Alguns estudos nacionais, né? Some national studies. Os estudos nacionais mostram que, na verdade, 70% das mulheres já sofreram, tem a experiência, de sofrer violência física ou sexual por um parceiro íntimo, em algum momento de sua vida. Tá certo? Então, vamos lá. A gente tem uma estatística de dois grandes grupos, né? A gente tem uma primeira pesquisa, que fala uma perspectiva global, ou seja, ao redor do mundo, a gente tem uma porcentagem, uma perspectiva, e a gente também tem estudos nacionais sobre o mesmo tema. A primeira pergunta diz assim, qual é a estimativa de 65% sobre as mulheres ao redor do mundo? A estimativa de que esses 35%? Vamos lá, a gente vai fazendo juntos, tá certo? A resposta vocês vão colocando no chat. No caso, a dica nela tá no primeiro parágrafo, tá? Já na primeira frase a gente já tem essa informação. Pronto, quando vocês vão buscando, eu vou colocando a resposta. Você vai dar a correção? Pronto. 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 Paronto. Obrigado. Bom, e as vocês estão conseguindo fazer, pessoal, tá difícil? Como é que tá aí? Tá difícil, tá tranquilo. Aquele mesmo esquema que a gente já tinha feito em capítulos passados, né? Você basicamente vai achar uma informaçãozinha específica dentro do texto, que vai corresponder a esses 35%. Vou deixar aqui mais um minuto, tá? Pergunta diz assim, né? Qual é a estimativa para os 35% de mulheres ao redor do mundo? Ou seja, de que? Se a estimativa é de que? Especificamente. Ou seja, de que? E aí, quem conseguiu fazer, vai deixando o chat, tá? Lembrando, vou anotando, tá certo? O nome de quem está participando, certo? Se tiver difícil, a pergunta, a tradução, é só você perguntar, não tem problema não. Mas e aí, quem foi conseguiu? Ninguém, pessoal? Acho que vácuo, hein? Vácuo eterno. Vou chamando pelo nome, algumas. Sara. E aí, Sara, conseguiu? Você conseguiu achar de que estimativa é essa? Está só no primeiro parágrafo, tá certo? A gente nem passou para os parágrafos seguintes. Dentro desse primeiro parágrafo, qual é essa estimativa? De 35%, fala sobre o quê? Nada, Sara. Deixa eu ver aqui. Juninho. E aí, Juninho? Eu vou anotando, tá certo, pessoal? Os nomes. E aí, Juninho? Você conseguiu encontrar a informação do texto? Sobre a pergunta? Pronto, Gisele. Nossa, Gisele, ela colocou a resposta grande. Gisele, está certo, Gisele. Tá? Você fez certo. Só acho que você não precisava ter copiado tudo. Só que era isso, é só, tipo, a informação específica. Mas, Gisele, está certo, tá? No caso, a estimativa fala sobre violência física e sexual por parceiros ou não parceiros. Eu sei que você copiou o trecho todo, mas você não precisava. É tipo assim, é como se a gente estivesse buscando uma informação chave específica, tá certo? No caso, a estimativa é muito específica. Você poderia colocar só assim. Eu coloquei uma frase grande também, mas eu vou diminuir essa, tá? Você poderia colocar simplesmente assim. Pronto, outra opção de resposta. Essa daqui, tá? Bem mais curtinha, né? Física e sexual violência por parceiros ou não parceiros. Certo? Muito bem, Sara. Caso de informação toda de novo, tá? Mas muito bem, mas vamos fazer o seguinte, tá? Mas eu gostei da resposta, tá? Ítalo, Gisele, Sara, muito bem. Mas vamos tentar resumir um pouco a resposta, tá? Eu sugiro a gente colocar só os termos específicos, tá bom? Mas foi boa. Vamos pra frente. Eu vou traduzir de novo e eu vou discutir no texto. Aí a gente vai participando. A segunda pergunta diz o seguinte, né? What is the statistics of whom studies for the women who have been physically assaulted by their partners? Ou seja, o português fica mais ou menos assim. Qual é a estatística, né? Para mulheres que foram violentadas por seus parceiros? Pronto, aqui a gente tem essa informação. Tá logo abaixo, um pouquinho. No mesmo texto, na verdade, no primeiro parágrafo, ele fala assim. Entretanto, né? However, some national studies show that up to 70% of women have experienced physical and sexual violence from intimate partners in their lives. Tá? Inclusive, esse nozinho da resposta de vocês, ele poderia ser colocado nessa segunda. Tá certo? Porque esse estimativo de estudos domésticos, vamos dizer assim, ela aponta nesse 70%. Então, a gente pode colocar simplesmente assim. Acima de 70%. Simplesmente assim, tá bom? São as estatísticas que mostram que elas sofreram esse home studies. É porque no livro tá escrito assim, national studies. Ou seja, estudos nacionais, tá? Mas dá na mesma coisa, né? Então, os estudos nacionais, ou seja, dentro de um mesmo país, apontam que 70% delas. Ou seja, imagina só. No instituto nacional, 70% das mulheres, ou seja, 7 a cada 10 sofreram algum tipo de violência. Então, imagina o nível, como é que isso é, tá? Então, é definitivamente, tipo assim, a pessoa que tá vendo ali na rua, alguma ali, daquelas várias mulheres que tá olhando, alguma ali já sofreu algum tipo de violência. Seja verbal, seja sexual mesmo, física. Mas algum tipo de violência, ela sofreu. Então, imagina, como é assustador, né? 70% delas. Isso segundo esses estudos nacionais, tá certo? É o que tá no texto. Eu não vou contestar isso, porque eu não tenho uma pesquisa que conteste isso. Mas é nessa faixa aí, tá? Então, vamos lá. A gente tem a número 3, tá certo? A gente vai fazer o mesmo processo. Vou ler a 3, vou traduzir, e a gente vai buscar no texto, certo? A número 3 fala o seguinte. How many women in European Union have suffered psychological violence? Traduzindo literalmente assim, é muito específico, né? Quantas mulheres na União Europeia sofreram violência psicológica? Então, onde é que a gente encontra essa informação? Pra ajudar, ela tá no terceiro parágrafo, tá certo? Se você for buscar usando aqueles métodos de skinning, skinning, é só você buscar o termo específico European Union, né? União Europeia, que vai dar o mesmo ensino. No caso, é o parágrafo 3, tá certo? Que diz assim. Deixa eu colocar aqui embaixo. Pronto. Embora existam poucos dados disponíveis, né? Although little data is available, ou seja, embora haja poucos dados disponíveis, ou seja, embora haja poucos dados de como a variação da violência psicológica é medida across countries and cultures, ou seja, por entre países e culturas. Então, você tem aqui, a informação é o seguinte, que existem variações na forma de medir a violência psicológica, certo? Dependendo da cultura e do país. Por que isso? Como é que a gente pode explicar isso? Por quê? Por que a cultura é tão importante para a gente fazer essa essa merção, vamos dizer assim? Porque tem culturas, por exemplo, as culturas do Oriente Médio. Se você for observar a cultura dela, a própria cultura islâmica, por exemplo, ela é muito mais, digamos, muito mais permissiva para certas atitudes duras contra as mulheres do que aqui no Ocidente. Inclusive, tu vai lá no Oriente Médio, como é que as mulheres se vestem? A maioria delas é com a cara tampada, né? Por exemplo, muitas não podem dirigir. Então, a cultura, ela vai influenciar nesse aspecto, tá certo? Por isso que aqui diz, né? Que existe uma grande variação, né? Great variation in how psychological violence is measured across countries and cultures, certo? Aí ele continua. Existing evidence show high prevalence and rates. Dizendo o seguinte, As evidências existentes mostram altas taxas de prevalência. Ou seja, no caso, elas são taxas bem equilibradas. Mesmo que você vá medindo de cultura em cultura, essas taxas de violência contra a mulher que o texto está falando, elas são prevalecentes, né? Elas não variam tanto. Elas, assim, continuam nessa mesma faixa. Ou seja, a gente consegue perceber que é um problema global. Aí, continua dizendo assim, 43% of women in the 28th European Union, tá aí a nossa palavra-chave, né? European Union. Member States have experienced some form of psychological violence by an intimate partner in their lifetime. Essa aqui eu não vou nem traduzir essa última frase porque a partir de 43, daí pra baixo já tá a resposta da 3, tá certo? No caso, a pergunta é especificamente quantas das mulheres na União Europeia, né? How many women in the European sofreram violência, certo? É o seguinte, vou deixar dois minutos de novo pra vocês colocarem no chat a informação específica. Aí eu passo aqui corrigindo, beleza? Enquanto isso, eu vou colocando a minha também. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. A informação que vocês acharam. Quantas mulheres na União Europeia sofreram violência psicológica? Exatamente. Tudo bem, Patrício? No caso, pronto. Aqui a gente tem duas informações conflitantes. Alguns colocaram 43%, outras 28%. Vamos corrigir. Na verdade, o número 28 está se relacionando com os Estados-membros da União Europeia. Tanto se for no texto, diz assim. 43% das mulheres em 28 Estados-membros da União Europeia. Esse 28, na verdade, é o número dos Estados-membros. Por isso que fala assim. 28, que é 28. 28, European Union Member States. Ou seja, são os Estados-membros da União Europeia que são 28. Certo? Mas a porcentagem... Isso é mesmo, Gisele e Patrício. Isso é mesmo. Lembra, Patrício, coloca só a informação específica, tá certo? Você não precisa copiar o texto não, tá bom? Então, viu, Sara? Porque se você copiar o parágrafo inteiro, de algum modo a resposta vai estar dentro do parágrafo, tá? A minha intenção é que a gente consiga ir buscando informações específicas, tá certo? Viu, Patrício? Pois tá aí, tá? A resposta é justamente essa, tá? 43% of women. 40% e 3% das mulheres, tá? Não é, Patrício, se fosse por isso a gente pegaria todo o texto e copiaria em todas as questões, né? Para ficar todas respondidas. Mas vamos lá. Número 4, tá? De novo, tá? Informações específicas. A pergunta número 4 sobre o texto fala o seguinte. What is the rate for child marriage in West and Central Africa? Pergunta é a seguinte. Qual é a taxa, na palavra rate quer dizer taxa, qual é a taxa do, caso é casamento infantil, né? Child marriage, né? Do casamento infantil no Oeste e na África Central. Então, aqui a gente tem de novo uma informação específica. Para ajudar vocês, tá? Vou até colocar o nome, o número do parágrafo, tá? É, no caso, é o primeiro parágrafo da segunda coluna, tá certo? A gente vai achar essa informação dele. Vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Coloquem primeiro, busquem primeiro a resposta, a informação, e eu traduzo o parágrafo, tá certo? Depois, para a gente fazer pelo contrário agora. Mas procura pela palavra-chave. Tem bem direitinho as palavras-chave. De novo, dois minutinhos. De novo, dois minutinhos. Obrigado. Pronto aí, pessoal. Nesse parágrafo, qual foi a informação que vocês encontraram sobre essa taxa de casamento infantil de que o texto está falando? Então, eu coloco no chat. Assim que vocês colocarem a resposta de vocês, eu coloco a correção, tá bom? Ninguém encontrou? Patrício? Caso eu dar uma dica, são duas estatísticas, tá certo? Pronto, Gisele. No caso, quatro em dez garotas casadas antes dos dezoito. E a outra é um em sete antes dos quinze. No caso, são as duas informações. A gente poderia até resumir assim mesmo. Você poderia colocar simplesmente assim. Four in ten girls before age... Aí eu coloco dezoito. Você pode colocar até um ponto se você quiser. And one in seven. Um em sete before age fifteen. Que no caso é quinze. Mas tá certo, Gisele. Pode ser assim também, tá bom? Eu vou colocar as duas opções. As duas formas de resposta. Ela é maior assim e a forma resumida, tá bom? Você poderia colocar simplesmente assim. Four in ten girls before age... E team. Pronto. Primeira parte. Você pode colocar até um ponto. Ponto. E a gente coloca só o segundo dado especificamente, tá? One in seven. Um a cada sete. Before. Fifteen. Pronto. A gente poderia resumir as duas estatísticas, as duas taxas, na verdade, apresentadas no texto dessa forma. Certo? Mas vamos lá. Vamos para o contexto todo, né? Como é que ficava o texto todo? Ele dizia o seguinte. Que ao redor do mundo, quase setecentas e cinquenta milhões de pessoas e garotas moram hoje com um marido antes do aniversário dos dezoito anos. Ou seja, então, já de cara, a gente tem setecentos e cinquenta milhões de mulheres casadas antes dos dezoito anos, né? Essa informação fala assim, né? Almost, essa palavra que até conselho você a traduzir, ela tá almost, seven hundred and seventy million, quase setecentos e cinquenta mil. The girls alive today were married before their eighteenth birthday. Então, aí continua, né? Child marriage is more common in West and Central Africa. Fica o seguinte. Casamento infantil é mais comum no Oeste e na África Central. Where over four in ten. Aí a gente começa a estatística, né? Onde quatro em dez garotas são casadas antes, tá? É a resposta que eu acabei de colocar. Mas só para a gente pegar o contexto todo, certo? A última questão, para a gente depois trazer o texto de uma vez, tá certo? A questão cinco também fala de uma informação específica. Diz assim, Write down all forms of violence described in the text. Ou seja, escreva abaixo todas as formas de violência descritas no texto. A gente tem duas principais, na verdade são três principais. Já que o texto fala sobre violência contra a mulher, a gente tem três principais que o texto está trazendo. Vamos lá, quais foram? Inclusive foram citadas nas questões anteriores, tá? Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos por partes, tá? Vamos colocando só uma. A gente vai colocando uma atrás da outra. Me dê o nome de uma das violências citadas no texto. Sexual, muito bem, Gisele. Sexual, violência sexual, muito bem. Então, os demais já vão colocando, tá? Vai colocando a ordem. Física, muito bem, Sarah. Caso física, né? Sexual, física e psicológico. Perfeito, Sarah? Física, psicológica e sexual, tá? Isso aí. Pode eu só comentar o texto todo, tá? A gente buscou as informações específicas, mas como fica, né? O que é que o texto está dizendo para a gente? Só para a gente traduzir, para a gente discutir o que realmente o texto estava querendo dizer como um todo. Dizia assim, o primeiro parágrafo, né? Que estima-se que 35% mais ou menos das mulheres em todo o mundo tenham experimentado, ou tenham experienciado, violência física ou sexual, no caso, por parceiros íntimos, ou violência sexual por um não-parceiro em algum momento de suas vidas. No entanto, alguns estudos nacionais, né? National Studies, mostram que até 70% das mulheres sofreram violência física e ou sexual de um parceiro íntimo durante a vida. Segundo parágrafo, né? As mulheres que foram abusadas física ou sexualmente por seus parceiros têm duas vezes mais chances de fazer um aborto, tá? A palavra abortion, tá? Se você quiser marcar ela com uma palavra nova, abortion, quer dizer aborto, e a palavra likely, que vou até deixar aqui no chat. Inclusive, eu acho importante para o vocabulário, tá? A palavra likely, ela quer dizer provavelmente, ou quer falar também de probabilidade. Então, você pode traduzir likely de duas formas, tá? Provavelmente, ou provável, probabilidade, tá certo? Porque o texto fala assim, Women who have been physically or sexually abused, mulheres que foram, tiveram violência física ou sexual por seus parceiros, are more than twice, são mais de duas vezes, as likely, essa expressão, as likely, mais frequentes, né? Ou mais prováveis, de no caso, ter um aborto. É a informação que o texto está trazendo. E continuo dizendo assim, e quase duas vezes mais provável de experience depression, né? Ou seja, de experimentar depressão. Inclusive, aqui no texto está trazendo isso, mas eu vou acrescentar uma informação. Estão relacionados, muitas vezes, tá? O aborto, no caso, a depressão. Alguns estudos que apontam que, de fato, algumas mulheres que fazem um aborto, elas têm uma tendência, naturalmente, a desenvolver depressão, tá? Então, muitas vezes, é como se... Tudo bem, você tem o trauma, muitas vezes, do estupro, que te fez engravidar sem você querer. E algumas mulheres acabam piorando, porque o aborto é um trauma por cima do outro. Certo? Então, realmente, há uma relação das duas coisas, tá certo? Do aborto e da depressão. Em algumas regiões, um e-mail é, às vezes, mais provável de adquirir HIV, tá? Esse HIV, eu queria só colocar a sigla dela, tá? Que a gente ouve muito falar em HIV, mas de onde é que vem a sigla. Esse H vem da palavra human, tá? Human, humano. Esse I, ele vem dessa palavrinha aqui, tá? E essa aqui é problemática de você decorar ela, tá? Pronto. A letrinha I vem dessa palavra. E a pronúncia nem se fala, né? Immunodeficiency, tá? Human Immunodeficiency. Aí, no caso, a letra V da sigla vem de... A palavra vírus, né? Que em inglês a gente pronuncia virus, tá certo? Então, o HIV vem da sigla do inglês. Human Immunodeficiency Virus, tá certo? Difícil pronunciar, mas vem disso aí mesmo. Que em português a gente traduz assim. É o vírus da imunodeficiência humana. Algumas pessoas adaptam a tela de sangue e colocam o seguinte. O vírus da deficiência do sistema imunológico humano, tá? Mas a sigla mesmo vem daí, tá certo? Então, elas têm também mais probabilidade de adquirir HIV, comparado com mulheres que não experimentaram violência dos seus parceiros, tá? Aqui, o outro parágrafo que a gente usou para outra resposta. Que fala mais ou menos assim. Embora existam poucos dados disponíveis e grande variação em como a violência psicológica é medida entre os países e culturas, as evidências existentes mostram altas taxas de prevalecência. 43% das mulheres nos 28 estados membros da União Europeia sofreram alguma forma de violência psicológica por parte de um parceiro íntimo durante a sua vida. Que foi aquela informação sobre violência psicológica, tá bom? O próximo fala assim, né? Estima-se que de todas as mulheres que foram vítimas de homicídio globalmente em 2012, quase metade foi morta por parceiros íntimos ou membros da família, em comparação com menos de 6% dos homens mortos no mesmo ano. Então, também relaciona-se, claro, a violência contra a mulher relaciona-se, obviamente, com a questão do homicídio. Inclusive, hoje em dia, a gente até muda o termo, né? A Paula com certeza discutiu isso na aula com vocês, porque hoje a gente fala do termo feminicídio. A gente, por exemplo, não coloca mulher no termo homicídio mais, né? No caso, feminicídio é um tipo de ato específico de violência, né? De assassinato a uma mulher por questão de gênero. Por isso que, às vezes, a gente separa essas estatísticas. E o texto continua, né? Fala assim, em todo mundo, no caso, esse parágrafo agora é o que a gente usou na resposta da questão 4. Em todo o mundo, quase 750 milhões de mulheres e meninas vivas hoje se casaram antes de completarem 18 anos. O casamento infantil é mais comum na África Ocidental e Central, onde mais de 4 em 10 meninas casavam antes dos 18, e cerca de 1 em 7 casavam ou entravam em união antes dos 15. O casamento infantil geralmente resulta em gravidez precoce e isolamento social. Interrompe a escolaridade, limita as oportunidades da menina e aumenta o risco de sofrer violência doméstica. Inclusive, a gente poderia pegar esse tópico, né? Domestic Violence. E a gente poderia acrescentar ele na resposta número 5. A gente não tinha colocado, né? Então, vamos lá. A gente vai colocar isso aqui, ó. Domestic Violence. Lá no tópico 5, que é mais um tipo de violência, certo? No caso, ficam 4, né? Até agora, Sexual Violence. Gente, Psychological Violence. O próximo foi Physical, que vocês colocaram. E a gente tem essa última agora, tá? Domestic. Pronto, vamos continuar. Agora vamos para o último parágrafo que estava embaixo. Dizia assim, cerca de 120 milhões de meninas em todo o mundo, pouco mais de uma em cada 10, tiveram relações sexuais forçadas ou outros atos sexuais forçados em algum momento de suas vidas. Ó, a gente já pode até acrescentar mais informação aqui. De longe, os perpetradores mais comuns de violência sexual contra as meninas são maridos, parceiros ou namorados atuais ou do passado. Eu queria que vocês marcassem a palavra, tá na terceira linha, a palavra intercourse, tá certo? Porque o texto fala assim. Around 120 milhões girls worldwide, slightly more than one in ten, have experienced forced intercourse. Essa palavra aqui, ó. Vou deixar no chat também. Marquem ela porque, na verdade, ela é um termo muito específico no inglês que a gente usa para falar de relação sexual, tá certo? Então, intercourse, a gente pode traduzir como relação sexual, tá? E no caso, a expressão que o texto está usando para a gente é forced intercourse, ou seja, relação sexual forçada. Inclusive, a gente poderia também acrescentar ela nas formas de violência. Só que seria melhor a gente colocar estupro, tá? Vocês sabem como é que a gente fala estupro em inglês? Alguém já ouviu? Para a gente querem citar na resposta sim. Alguma ideia? Um termo para a gente substituir esse, forced intercourse. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Um termo que substitua ele? Sim, não. Pessoal, pergunto para saber se vocês estão aí, tá certo? Mas não é porque eu não sei não, é porque eu quero saber se vocês estão aí, se vocês estão ligados, tá certo? Não, muito bem, ele diz, tá? No caso, a gente poderia chamar isso de rape, tá? É o termo específico que a gente usa. Você pode dizer rape como estupro. Na verdade, a palavra rape também pode ser o verbo estuprar, tá? Pode ser as duas coisas. E a gente pode pegar essa palavra e a gente pode acrescentar ela na resposta da número 5. Então, no caso, a gente fica com 5 formas de violência, né? Sexual, physical, psychological, domestic and rape. 5 formas de violência. Pronto. E de vocês? Foi difícil, pessoal, esse texto? O que vocês acharam dele? Em relação aos outros? Vocês acharam difícil, mais ou menos? O vocabulário do texto, ele estava muito avançado? Como é que ele estava para vocês? Mais ou menos. Fácil? Olha, Gisele, estava fácil. Tá? Para casa, pessoal, eu vou deixar só a página 48, tá certo? No caso, só a página 48, que é pessoal, basicamente, tá? É sobre essas formas de violência, certo? Vamos lá, o professor já chegou. Pessoal, até mais, tá certo? Até a próxima aula. Oi, gente. Boa tarde. Beleza com vocês? Graças a Deus. Tô igual aqueles andares. Tô igual aqueles andares.